Vou fazer o top 5 aqui, top 5 do X1. Beleza. Quem seria o primeiro? Quer pela história ou pelo momento? Quero pelo momento, eu quero... Ah, porque essa história é muito complexa. Já ia falar isso agora, porque... História é foda, tem que ser o que tá valendo agora. Mas se quiser falar pela história também, não vou... Você fala o que você quiser. Não, mas é bem... Quem seria o primeiro aqui do top? Colocaria Daniel. Daniel, é o que todo mundo almeja? Daniel, ele virou um alvo, né? É como o Vassoura era. Aí Daniel foi lá e ganhou. Só que, o que acontece com o Vassoura? Na minha concepção, o Vassoura era pra ser o primeiro. Por quê? Porque mesmo ele não treinando, ele é difícil pra caramba pra ganhar pra ele. Treino pra modalidade. Porque essa modalidade tem que ter um treinamento específico. Se não tiver, você não ganha pra ninguém. E ele é muito fera. Ele é muito fera. Então, eu não coloco ele, por quê? Porque ele não tá na modalidade. É por isso que eu não coloco dele. Mas pra mim, ele é meu ídolo máximo dentro de tudo isso. Porque ele é fera. Tem jogo contra ele ainda não, né? Não, tem não. Ia ser agora, né? No negócio do desafio do esporte espetacular. Mas ele não pôde, não. Ah, ele ia participar. Ele e o Daniel, só que o Daniel também não pôde. Sim, se machucou. Eita, pode ser outro. Entendê-se? Outra fera. Segundo. Segundo? Hum. Tiaguinho. Tiaguinho Quadrado. Por que o Tiaguinho Quadrado? Por tudo que ele já joga, pelo quanto ele se dedica. Porque se você acompanha a Tiaguinho nas redes sociais, se você acompanha a apostadora, você vê o trabalho que ele desenvolve, o quanto ele se dedica pela modalidade e o quanto ele já ganhou em cima de tudo isso. Ah, mas ganhou. Tenho que falar dele, não. Se ele perder pra frente, aí é outra coisa. Mas ele tá aí, tá só esperando. Mas ele tá batalhando. Tu achou justo essa forma que foi feita? Não, eu não achei, não. Eu não achei, não. Eu não vou mentir pra você, eu não achei. Ah, Tiaguinho tá esperando porque foi campeão, tal, tal. Eu não achei. Até porque a dificuldade é outra, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu tava até conversando com o Ney um dia desse, eu disse, assim. Na minha, Marivânia, tá? Sim. Considero, Ney pra caramba, todos os que estão envolvidos em todos os eventos que ele... Mas na minha concepção, na minha concepção, o único cinturão que eu considero hoje, hoje em dia, é o do dois pra dois. O que tá com Tiaguinho e Cacá. O que tá com Tiaguinho e Cacá. É, também, pra mim também. Nenhum outro eu considero. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Desafio, é... Internacional de Daniel. Internacional de Daniel. Ali, acho que até eu arrastava, viu? Os gringos jogando. Acompanhou o jogo. Tinha um lá, eu acho que ele tinha uns 50 anos, pô, eu acho. Enfim. Vamos lá. Aí teve o de Tiaguinho contra Sam Freestyle. Se fosse pra Freestyle, aí é outra coisa. Na minha concepção, Marivane, se você analisar todos os cinturões, eu, Marivane, eu considero apenas o dois pra dois. Que Tiaguinho jogou pra caramba, Cacá jogou pra caramba. Por isso que eu coloco Tiaguinho. Entendeu? Por isso que eu coloco Tiaguinho. Porque é pelo dois pra dois e pelo que ele veio fazendo. Não é pelos outros cinturões. Entende? É isso. Vamos pro terceiro. Eu me coloco no terceiro. Prof. Por que, professor Marivane? Eu me coloco por causa da etapa Recife mesmo. Da etapa Recife, do desafio, do que a gente vem construindo. Sabe? O futuro a Deus pertence, mas o momento é esse. É, você, você, seu nome tá sendo muito citado agora, né? Hoje que tu ganhou essa, essa etapa aqui de Recife. Foi, foi até uma surpresa, né? Não uma surpresa por ser você, porque aí você já mostrou pra quem veio. Sim. Tem muita coisa pra mostrar mais não. E eles, os meninos, sempre falavam. Bicho, devagar. Devagar. Não faz muito gol. Não faz muito gol. Tô mentindo? Não faz muito gol. Ah, pra galera não querer apostar. E não tem aposta. Eu terminei o campeonato só com uma aposta que teve. No primeiro jogo. E no último. Ah, meu, a estratégia da banca é, ó, pezinho no freio devagar, faz um, leva dois, depois vira devagarinho. Aí tu não levasse em consideração, mete esse oito a dois, mete esse... Não, porque a gente precisava escrever uma história. Aí tu atrapalhou a banca, pô. Mas a gente precisa caminhar lá em cima. A gente não criou o projeto pra caminhar lá embaixo. A gente construiu o projeto pra caminhar lá em cima. Entendesse? Essa foi a minha estratégia. E a gente conseguiu. O primeiro objetivo foi alcançado. Mas a banca chama direto pra aposta em todos os jogos? Todos os jogos. E o jogo de Ceará, teve não? Teve não, teve não. Ô, Gê. O que foi que eu ouvi? Ele não quis? Os caras falam que não correm de aposta. Só teve com o Lelete. Foi, só teve com o Lelete. E qual foi o valor do Lelete? Quanto foi? 10 e 10. 10 e 10. Ele só quis 10. Não quis aumentar, não. Os meninos queriam 25, se eu não me engano. 25 e 25, mas ele só queria 10. Ah, você chamou 25. Isso é 25. Se quiser aumentar, aumenta. Cacá, tu ia com o Cacá? Sim. 25. Ia até mais. É mesmo? Cacá é um dos jogadores que eu mais gosto de jogar. É um do estilo de jogador que eu mais gosto de jogar. Jogar contra? Jogar contra. Por quê? Habilidoso. Vai ter prajudicar, pô. Eu me desafio. Porque eu acredito que no X1, no X1, não tem um marcador melhor que eu. No X1, não tem um marcador melhor que eu. Bom, bom. É, tem nome. Os números, não sou eu que estou dizendo. Os números. E é um dos principais pontos pra esse tipo de jogo, né? Marcar bem. Exatamente. É marcar bem, atacar bem e ter resistência física. Eu posso ser um dos 10 ou 15, 20, atacando. Mas defendendo, eu não arrego pra ninguém, não. E foi desde o princípio. Defendendo, eu ensino a defender. Agora, atacando, eu peço ajuda. Mas defendendo, defendendo, não. Defendendo, eu aprendi a marcar pra modalidade. Quando tu sobe, é perder o gol. Tu recupera rápido e tal. Mas da recuperação? Pronto. O de recuperação, eu também sou o que melhor se recupera. De recuperação? Assiste os vídeos que você vai ver. Eu tomei uma bola agora de Lelete. Foi coisa de louco também. De recuperação. Foi Lelete mesmo? Foi, foi Lelete. Quanto foi o jogo do Lelete? Foi um a um. Foi jogão. Ah, foi suspurado. Foi. Teve até um comentário, cara. Não está aí, não vou encontrar, não. Ele é muito bom. Diga essa passagem. Ele é muito bom. Citaram teu nome lá contra Daniel. Cara, mas quase perde pra Lelete e vai ganhar pra Daniel. Ele é bom. Lelete é bem, né? É muito bom. Jogador bom. O quarto, quem seria o quarto aqui? Mas é quase, é tão, né? Tão superficial, quase. Quase não resolve nada. Ou ganha o pé, quase não resolve nada. Quem é o quarto aqui? O quarto, eu coloco o L7. O L7 é outro que está surgindo aí, né? Quer dizer, surgindo assim, né? Eu vi os jogos dele e ele é bom. O cara é monstro. Ele está em que etapa, L7? Eu acho que ele vai pra Fortaleza, vice. Eu acho que ele vai pra Fortaleza. E o quinto? Kaká. Tá bem balanceado aqui. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também pra assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu!